E aí pessoal, vídeo novo no ar, como prometido, mais indicações de filmes pra vocês. E aí, prontos pra saber quais são os filmes de hoje? Já pegou caneta, já pegou papel pra anotar tudo direitinho e colocar na sua listinha de filmes da semana? Eu estou prontíssima pra falar deles pra vocês, mas é claro, antes de ir em frente a gente faz o que? Quem não é inscrito no canal, vem aqui embaixo e se inscreve, deixa aquele like positivo, Ative o sininho de notificações, tudo feito, agora bora falar dos filmes. A Jovem Rainha é aquele tipo de filme que só pelo título, só pela capa, só pela sinopse, a gente já morre de vontade de assistir. Quem aqui nunca se deparou assistindo filmes de reis e rainhas na sessão da tarde, no cinema em casa, em diversas sessões por aí E esperou finalmente o momento, o grande momento de ter um filme direcionado a duas mulheres. Esse filme é A Jovem Rainha. A Jovem Rainha foi lançado no ano de 2016 com quase duas horas de filme e traz um gênero dramático e romântico. Esse filme é intenso, turbulento, cheio de ação, mas será que vale a pena assistir? Você que vai me dizer, comenta aqui embaixo. A Jovem Rainha A Jovem Rainha se passa durante o século XVII, com base numa história real e impactante da Rainha da Suécia, Cristina I, ou Cristina da Suécia, protagonizada pela excelente atriz Meryl Busca. Cristina é a personagem cravada na história, bem à frente do seu tempo. Órfã aos seis anos de idade, a pequena herdeira vem a assumir o seu trono exatamente doze anos depois da morte de seu pai, o rei Gustavo II. Rainha coroada da Suécia, Cristina é uma mulher enigmática e cheia de conflitos internos, criada excepcionalmente e rigorosamente como um príncipe. Após assumir sua posição como uma grande líder, ela sabe que vai precisar enfrentar de uma forma ainda mais intensa as dificuldades de ser comandante de um país, exatamente por ser uma mulher. Inspirada pela filosofia, enfrenta uma grande resistência às suas ideias de modernizar o seu país em prol de acabar com a guerra dos 30 anos entre protestantes e católicos. Acha que é pouco pra ela? Além de ter que enfrentar os problemas sérios políticos, Cristina precisa saber lidar com uma crescente atração que acaba surgindo por sua dama de companhia. Já sabe que vai ter história, intensidade e prepara o coração. Super recomendado para quem ama filmes desse gênero. Próximo filme, Ciladas da Vida. Às vezes eu fico me perguntando, o que será mais simples? A pessoa se descobrir quando é adolescente, não tem maturidade, mas em compensação tem coragem de sobra pra pagar pra ver, dê no que dê. Ou a pessoa se descobrir quando já é adulta, já é mais segura de si, mas ao mesmo tempo é cheia de receios, quanto desagradar a família, decepcionar filho, esse tipo de coisa. Eu fico nessa dúvida, e eu assistindo esse filme, eu fiquei com mais dúvida ainda, eu fiquei curiosa sobre a opinião de vocês. Como foi com vocês quando vocês se assumiram? Foi recentemente? Foi há muito tempo. Você já tinha maturidade suficiente pra lidar com isso? Você consegue lidar bem com isso? Esse filme realmente é intenso, do início ao fim, em todos os sentidos. Bora falar um pouquinho deles e você vai entender melhor. Ciladas da Vida, de Ná Laska. Esse filme se trata de um episódio de um seriado tcheco do ano de 2008. Eva, uma professora de 33 anos, tem uma vida calma e agradável, ao lado de seu marido, com seus dois filhos. E algo que ela nunca imaginaria que pudesse acontecer na sua vida, seria sentir pela primeira vez o sentimento de se apaixonar de verdade por outra pessoa, e ainda mais, por uma mulher. O alvo de sua paixão? Ninguém menos que sua colega Daniela. E acredite, esse envolvimento mudará toda a vida de sua família. Claro, quando as duas começam a se envolver, aproveitando sempre os momentos após o horário de trabalho na escola, até acabarem sendo descobertas pelo marido de Eva, Patrick, que reage com ciúme e de forma bem agressiva. E para completar a situação, a administração da escola, ao saber do ocorrido, demonstra nitidamente não estar nada feliz. Mas apesar de sua vida estar desmoronando, Eva finalmente sente-se livre por estar se encontrando. Ciladas da Vida é aquele tipo de filme que você quer assistir até o final. E o que acontece no final? Eu não vou contar, você vai ter que assistir para descobrir. E aí, vamos falar do próximo filme? Esse filme é de origem canadense, lançado no ano de 1995. Mas um filme dramático e romântico que vai mexer com as suas estruturas. Eu particularmente sou do tipo que acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, que não há coincidências, que tudo conspira por alguma causa maior. E é exatamente sobre isso que o filme fala. E aí, vamos falar sobre ele? Quando a noite cai, One Night is Failing. Camille, interpretada pela atriz Pasquale Bussiers, é uma charmosa professora conservadora de teologia em uma faculdade cristã de Toronto, que vive um relacionamento com Martin, também teólogo. Tendo uma vida cristã exemplar, porém algo dentro dela faz sentir-se insatisfeita com a vida que vem levando. E após perder seu cachorro de estimação num acidente de trânsito, cai numa profunda depressão. Mas como o destino faz tudo acontecer de uma forma perfeita, ela a conhece na lavanderia Petra, interpretada pela atriz Rachel Crawford, uma artista de circo que está passando pela cidade. É quando a vida de ambas começa a mudar após esse encontro, balançando completamente o relacionamento de Camille com o namorado. Sem pensar duas vezes, Petra, encantada completamente por Camille, troca a roupa na lavanderia, encontrando uma forma de haver um segundo encontro entre elas. E não é que dá certo? Ao chegar em casa, Camille se depara com as roupas de Petra, ao invés das suas, e um cartão com seu endereço. Coincidentemente, quem quer, faz acontecer ou não. Com o que começa a sentir por Petra, Para Camille, a visão convencional do mundo e do amor que tivera até o momento de sua vida, muda completamente. Acreditem, o filme é perfeito, lindo, intenso, do início ao fim. E o final, surpreendente. Vai deixar de assistir? Melhor não, hein? Esse filme mostra nitidamente que nada é certo em nossas vidas, que tudo pode mudar em um estalar de dedos. E aí, já assistiu algum desses filmes que a gente falou aqui hoje? Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários. Diz o que você achou. Se você não assistiu, comenta também que a gente vai trocando uma ideia. E, pessoal, vocês que andam deixando mensagem para a gente e a gente não está respondendo, não se preocupem. A gente vai responder. Como dito, a gente lê tudo o que vocês escrevem. A gente lê nos comentários, a gente lê nos e-mails. E a gente sempre deixa o e-mail aqui embaixo. A Rê vai colocar o e-mail aqui embaixo, tá bom? E é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.